Eu me lembro de quando o significado das palavras começou a mudar. Como palavras incomuns como colateral e rendição ficaram assustadoras. Enquanto outras como chama nórdica e artigos da lealdade ficaram poderosas. Eu me lembro de como diferente virou perigoso. Eu ainda não compreendo por que nos odeiam tanto. Levaram a Ruth quando ela foi comprar comida. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Não demorou muito pra virem atrás de mim. Parece estranho que minha vida termine neste lugar horrível. Mas por três anos, houve rosas. E eu não tive que prestar contas a ninguém. Eu vou morrer aqui. Cada pedacinho de mim vai morrer. Exceto um. A integridade. Ela é pequena. E frágil. E é a única coisa no mundo que ainda vale a pena se ter. Jamais devemos perdê-la, vendê-la ou entregá-la. Nunca devemos deixar que a tirem de nós. Eu espero que seja quem for, escape deste lugar. Espero que o mundo mude, que a situação melhore. Mas o que eu mais quero é que você entenda o que eu estou dizendo quando falo que, apesar de não conhecer você, apesar de talvez nunca encontrar você, rir com você, chorar com você, ou beijar você, eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo. Valery. Vem. 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 Obrigado.